Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Nova criatura? Uma aberração? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais informações pra vocês. E hoje, nada mais nada menos que mais um pouquinho sobre Ark Survival Evolved, galera. Isso mesmo, vamos trazer pra vocês tudo, tudo o que eu for encontrando a respeito de notícias, a respeito do que tá acontecendo no Ark. Sabemos que a nova atualização que saiu pro Xbox One foi para liberar a Fênix e a Lontra, que eu já fiz o vídeo. Pra quem não acompanhou, dá uma olhadinha no canal aí, que tem um vídeo escrito lá, a Lontra e também a Fênix, que é o sistema de respawn, o sistema da Lontra. Como que faz pra você tá conseguindo pegar a sílica, né? As tão famosas pérolas e também pérolas negras também. Então lá tá um vídeo completinho explicando pra vocês como funciona. E meta nesse vídeo 200 likes aí, chega nos 200 likes, aperta o sininho pra não perder nenhuma notificação. E o principal, galera, dá like, porque o like tá meio devagar, galera. Tô sentindo a falta de alguns likes aí, sentindo a falta de você apoiar o canal um pouco mais. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte. A nova expansão que está vindo, a aberração que está vindo agora em outubro, né? Então, sabemos que novidades virão. Novidades? Nove. Sabemos que novidades virão. E essas novidades, nada mais nada menos que são criaturas com mutação genética. Sim, por causa do sistema do mapa. A própria produtora inventou uma história a respeito do jogo. Que foi um vazamento nuclear e tal, e assim pra lá, que fez a mutação nos bichos. Então esse bicho, galera, ele não tem divulgação da data ainda, mas sabemos que vai vir na DLC Aberração. Eu tô olhando do lado porque eu tô olhando também a matéria aqui. Vamos lá. Nome comum, Aberração, Mistério e Criatura 3, que no caso é a terceira criatura. A primeira que a gente mostrou foi o famoso Chupacabras, apelidado de Chupacabras. O segundo foi o mini dragão, que na minha opinião parece um dragãozinho. Sei lá, galera, um bichinho diferente. E a terceira criatura é essa. O habitat dela, obeliscos e cavernas. Então, se você chegar num obelisco ou na caverna, você vai encontrar um bicho desse, galera. Deixa eu dar uma olhadinha na foto mais de perto aqui. Cara, não dá pra entender muito bem o que é, mas dá pra saber que a cabeça dele tem um sistema ali como se fossem uns tentáculos de polvo. A cabeça, a parte ali, depois parece que tem três olhos azuis ali perto da cabeça, mas não sabemos dizer o que é. Mas, semelhantemente como um réptil. Pode ser um réptil, pode ser alguma coisa, mas nós vamos saber disso daí logo mais aí quando sair, né? Até os mapas, os mapas, não, o mapa e as novas criaturas. Vamos estar ansiosos, eu vou trazer tudo no canal, vamos trazer forma de domesticação, o que come, como que ele é utilizado, pra que, farm e tudo. Galera, então já sabe, né? Like, favorito, se inscreva no canal Team Metal, se você é novo inscrito, seja muito bem-vindo ao canal. E, mano, ó, dicas serão bem-vindas. Comentários abertos pra vocês estarem conversando aí, beleza? Metalai Gamer com mais vídeo pra vocês. Metalai Gamer com mais vídeos.